Esse é o momento da gente fechar esse nosso programa, falando também do papel do poder público e de que forma a gente pode atuar mais fortemente num setor que é importantíssimo dentro da economia do Estado do Rio de Janeiro. Fernando, falando especificamente das oportunidades do cenário, você reforçou aqui várias vezes na nossa conversa, que há perspectivas de médio e longo prazo e alguns mais de curto prazo, mas precisa ter justamente essa coordenação dos atores. Como é que está desenhado esse cenário? Do sétimo, como a Pirjão vislumbra as conquistas e o que precisa estar avançando até a construção da oitava edição? E aí, falando das metas de curto prazo ou das oportunidades que a gente vai começar a enxergar nesse primeiro momento de retomada também das perspectivas, das boas, do olhar otimista para esse setor. Um ano é um prazo muito curto para resolver diversos problemas, então a priorização e a atuação conjunta entre os diferentes atores desse mercado é muito importante. quando a gente olha no curto prazo, as oportunidades que estão colocadas no estado do Rio de Janeiro principalmente são aquelas relacionadas aos projetos de petróleo e gás que já estão, vamos dizer assim, confirmadas, que estão em desenvolvimento. E aí no anuário, nessa edição do anuário de 2022, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis colocou uma previsão de investimentos para os próximos cinco anos na ordem de 380 bilhões de reais, isso principalmente relacionado à parte de exploração e produção. E quando a gente olha também mais a médio e longo prazo, falando dessas oportunidades de transição energética, de energia eólica em mar, de hidrogênio, a gente fala de também outras dezenas de bilhões de dólares que vão ser colocados. Então, centenas de bilhões de reais que podem ser desenvolvidos. Então, são oportunidades que a gente precisa trabalhar e aí, nesse prazo curto, quando a gente fala em um ano, a gente ainda tem um dever de casa, principalmente quando a gente fala da parte de gás natural. Existem algumas questões ainda pendentes da regulamentação do gás natural, algumas questões de revisão tarifária que ainda não foram finalizadas, que é importante a gente ter amarrado, que você comentou até a próxima edição, ter amarrado para a gente conseguir dar mais segurança para o investidor. E nessa questão geopolítica, a gente sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia movimentou toda a discussão a respeito da dependência dos países pelo gás e pelo petróleo, apesar de um olhar cada vez mais focado em determinar que todo mundo faça sua transição, que opte pelas energias renováveis. Isso foi considerado? como que a gente pode se posicionar, na verdade, olhando sobre essa perspectiva dos impactos mundiais que essa guerra vem gerando? Algumas lições a gente precisa absorver, não só da guerra do crânio, mas também da pandemia que a gente passou. Uma delas é o reforço com relação ao nível de incerteza quando a gente fala do mercado de petróleo e gás. E aí por que eu estou comentando isso? Quando a gente olha um ano atrás, no final de início de setembro de 2021, a gente tinha um preço de petróleo numa ordem específica e ele cresceu, chegou a quase 130 dólares por barril no período de seis, cinco meses até o início desse ano. E depois ele vem oscilando e a gente, como pode já ver essa semana, já está na ordem de 84, 80 dólares por barril. Então isso demonstra que o preço que está alto hoje, que é aquele direcionador do investimento, é o direcionador das rendas de petróleo também que o Estado recebe, Estado, município e União. Ele pode estar alto hoje, mas amanhã ele tem que estar baixo. A gente precisa ter isso dentro do planejamento de país como um todo. Um ponto muito específico que foi também de lição aprendida desse processo como um todo nesses últimos três, dois, nesses últimos dois anos é com relação não só à segurança energética, mas também com relação à segurança do fornecimento como um todo. A gente teve diversas disrupções em cadeias produtivas, em cadeias logísticas e só trabalhou o fornecimento de algumas questões. Então a gente olhar com mais cuidado para a nossa cadeia de fornecimento e identificar o que a gente precisa fazer para desenvolver maiores capacidades de fornecimento, sermos mais competitivos, fica cada vez mais importante. E aí, mais especificamente com relação à parte da guerra da Ucrânia, porque durante a pandemia a gente teve uma redução de demanda muito grande, durante a guerra da Ucrânia a gente reforçou muito esse lado de segurança energética. Teve diversos problemas, diversas disrupções específicas do mercado de energia. Isso demonstrou a importância da gente olhar com cuidado. E aí a gente aqui pode até não ter sentido tanto esse cenário que principalmente a Europa acabou sentindo, mas é uma bandeira amarela, vamos dizer assim, para a gente olhar. Olha, a gente é transitado, a gente já tem 50-50, quando a gente fala de energias renováveis, energias fósseis, mas o que a gente precisa fazer para garantir que no médio e longo prazo a gente não tenha problemas com relação a isso. A gente pode não ter tido essa disrupção energética específica da guerra da Ucrânia, mas ano passado a gente passou por um período muito intenso de crise energética relacionada à parte de chuvas, que atrapalhou toda a geração de energia elétrica. Então, a gente olhar com cuidado para isso é também uma lição importante a ser tirada desse período recente que a gente passou. E aí, aproveitando esse gancho de pensar o futuro, e o que a gente pode construir de colchão para poder passar por novas crises que a gente sabe que podem acontecer, eu queria ouvir de você sobre o Fundo Soberano. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei criando o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro e justamente com esse objetivo de pensar o futuro e pensar de que forma os recursos hoje, angariados com a produção de petróleo e gás aqui no Estado do Rio de Janeiro, que são importantíssimos para a nossa economia, podem construir novas perspectivas. Como esse recurso vai estar disponível a partir do final do ano? Então, como a gente pode pensar também em construir essas perspectivas e desenhar o futuro menos dependente desses recursos e mais autossuficiente? A construção desse Fundo Soberano está em linha exatamente com o que eu comentei, com essas oscilações do mercado de petróleo. Quando um momento está alto, no outro momento está baixo, a gente precisa estar preparado para atender essa variação muito intensa. E aí, quando a gente fala do que a gente precisa fazer, a gente tem que conseguir identificar dentro do Fundo Soberano, dentro dessa solução, dentro de outras soluções, como que a gente pode reduzir essa dependência. E aí, isso pode ser através de soluções inovadoras, desenvolvimento tecnológico, de capacitação, de investimentos, mas também sem, como a gente fala de futuro como um todo, a gente também não pode afetar muito o potencial desse fundo. A gente não pode esvaziar ele rapidamente, e ele precisa ter essa capacidade exatamente de fazer, vamos dizer assim, esse colchão num período de redução referente a um anterior período que tenha mais receitas. E aí, dentro desse processo de desenvolvimento de soluções, a AFSJAN, o CES, o SENAI, todas as nossas instituições dentro do sistema estão disponíveis, estão à disposição da LERJ, estão sempre parceiras para trazer ideias e participar nesse processo, para encontrar quais são os melhores projetos, quais são as melhores ideias para desenvolvimento do Estado econômico, do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de modo mais sustentável. Fernando, muito obrigada por você ter aceitado o convite de trazer aqui um pouco mais sobre o anuário lançado recentemente pela FIRJAN. Para você que assistiu a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir do Meu Estado. TV ALERJ, o Canal do Povo. Até a próxima.